E aí pessoal, mais um vídeo para o nosso canal aí, você que não é inscrito no nosso canal se inscreva aí, então esse Mustang para quem não sabe era um Mustang de competição, a gente montou todo ele, foi feito parte de motor, suspensão, freio, interior, elétrica, então foi refeito todo o carro de novo, esse carro era usado para drift, então ele era todo desmontado e aí a gente está montando tudo novamente para ele ser um carro normal de rua aí. E faltavam alguns detalhes, tipo os protetores do paralama, os emblemas, antena, lanterna, então bastante coisa que a gente está montando agora, então acompanha aí que vai ficar um projeto muito bacana. Esse aqui são os protetores dos paralama, protetores internos, as chicotes, a parte de lanterna, tudo descoberto, consegue ver aí, muito escuro, né? Às vezes lá de lá, às vezes fica na época daí não tem a reluzência. Então chegou aí ó, reluzência, pode ver tudo aparecendo as mangueiras, chicote, tudo aparecendo, então chegaram as capas protetoras agora dos paralama. Também estou aqui montando agora os emblemas, chegaram os emblemas novos, as lanternas aí ó, o Frank já está colocando aqui atrás, uma já foi para o lugar, ficou muito louco essas lanternas. Olha, liga o pisca aí, olha a diferença do pisca desse lado, liga para o outro lado o pisca, liga a meia-luz, ah, o freio, liga o ré. Então tá aí pessoal, a cobra que tinha na lateral do paralama aqui ela estava virada a cabeça para trás, tem que ser virada para frente, então vou ter que refurar aqui de novo para poder botar ela na posição certa. Então tem essa lanterna do pisca aqui ó, que foi adaptada do New Beatles, que veio as originais agora, então vai ser removida assim aqui, colocada a original. As capas do paralama aí ó, as capas internas aí, tudo no lugar, vocês viram que antes ficava aparecendo tudo o chicote elétrico, todas as mangueiras aqui por baixo, na verdade os americanos mandaram até uma a mais aqui, ficou sobrando uma, mas é isso aí, então tudo montadinho, pelo menos a parte aqui das caixas de roda protegida, é isso aí, tanto dianteira quanto traseira. Os bicos já vão montar no lugar a sainha aí, o bigode dianteiro, os protetores aí já estão montados, o irmão está terminando de montar o outro lado ali ó, o traseiro já está no lugar, o dianteiro também, o Franklin está montando os cintos aqui dentro, os cintos aqui ó, isso aí, e vamos montar o resto do carro, os tapetes ali certinho, montando os protetores de paralama, os bigodes, os detalhes, a antena, tudo certinho, é isso aí. Coloquei o Shell Bezeira finalizado agora, os detalhes que faltavam dele, olha a frente dele ó, o spoiler dianteiro aí, o fender né, veio as lanternas também laranjadas aí ó, dá uma olhada aí, do pisca, meia luz né, também veio os protetores internos do paralama, aqui tanto o traseiro quanto o dianteiro, eles são duas peças né, os emblemas novos também, original, a lanterna traseira, dá uma olhada, a lanterna na traseira dele ó, já do moderno, não dessa última versão né, mas saiu até 2015, 2016, olha aí ó, top, e a interna também, os tapetes originais do Shelby GT500, a manopla ali, com as faixas brancas, e é isso aí mano, não sei, ficou show aí mano, ficou top né, a gente aproveitou também, trocou a correia do Supercharger, colocamos uma de Kevlar, trocamos o tensor também da correia, tava ruim já o tensor, já aproveitamos que ia ter que esperar as peças chegar, já pedimos um tensor do Supercharger novo, e a correia do Supercharger novo aí também, de Kevlar, fica top, agora final de semana a gente vai com ele pro Dino, os cintos também, que tava sem os cintos dianteiro original né, como esse carro ele tinha um banco de competição, veio os cintos aí, original, dianteiro, os dois lados que não tinha, olha o traseiro aqui, do porta-mala, olha aí que top, hoje a gente vai trazer o Shelby no Dino, antes da gente mandar embora, o cliente pediu pra medir a potência, pra ver se é o que ele quer, se não a gente vai ter que mexer mais um pouco, pra deixar ele com mais potência, mas primeiro vamos medir aí, pra ter os parâmetros certinho, pra depois a gente ver o que fazer, o carro tá quase pronto, só falta mais alguns detalhezinhos, passar de novo o alinhamento dele, e poder mandar embora, é isso aí, e aí, Tchau. 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 Isso é então pessoal, o estangão já conferida a potência, deu 557 de roda, deu 71 kg de torque. Vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Tchau.